E hoje é 15 de abril, uma das cidades mais antigas do Brasil está de aniversário. São Francisco do Sul completa 177 anos, mas aquelas terras já foram descobertas há muito tempo. Existem duas datas, né? Hoje a gente celebra esse aniversário de 177 anos de emancipação. Hoje a cidade é referência, né? Em cuidados com as belezas naturais, na destinação dos resíduos e na limpeza urbana. Olha só. Foi numa expedição francesa em 1504 que foram descobertas as belezas de São Francisco do Sul. É a terceira cidade mais antiga do Brasil e a primeira de Santa Catarina. Suas ruas guardam histórias do passado e preservam o charme da arquitetura colonial, sendo tombada com o patrimônio cultural do Estado. São Francisco, como é carinhosamente apelidada, tem além de suas belezas arquitetônicas, uma economia pujante. A estrutura portuária gera empregos e movimenta milhões de toneladas todos os anos. O que faz com que o município tenha um dos melhores PIBs de Santa Catarina. E as praias que fazem de São Francisco um dos pontos turísticos mais visitados do Estado. Com belíssimas paisagens, São Francisco do Sul hoje lidera o ranking brasileiro de praias com a bandeira azul. Um selo internacional que avalia diversos critérios, entre eles, a qualidade da água, a gestão e educação ambiental e a segurança dos locais. Só que na cidade, das 13 praias, 4 mantêm essa certificação. O que faz com que a cidade triplique o número de habitantes durante a temporada de verão e precise reforçar os cuidados com a limpeza. Você tem quatro meses de bastante movimento e os outros oito são finais de semana. Agora já tem um final de semana muito forte. Apesar que hoje já tem praias com população fixa grande. Então, a diferença existe, vamos dizer assim, 30, 40%. Mas hoje tem muita gente morando aqui já. Vieram muitas empresas para São Chico, ampliação de serviço, obras de porto, obra de gás. Então, está aumentando a população fixa da cidade. Até porque a cidade tem sido vista com bons olhos por quem quer empreender, trabalhar e ter qualidade de vida. O que fez com que muitos bairros aumentassem o número de moradias nos últimos anos. Por isso, hoje, a coleta de resíduos acontece diariamente em São Francisco. São mais de 2 mil toneladas de resíduos sólidos, quase 1,5 kg por habitante, coletados por mês. E pouco mais de 2 mil toneladas de reciclados mensalmente encaminhados para o destino correto. Apostando numa conscientização para a importância da separação dos resíduos, desde dezembro do ano passado, a Avenida Atlântica da Praia da Enseada tem um ecoponto para o destino correto de plástico, metal, papel, vidro e outros materiais. Quase 2 toneladas de rejeitos já foram deixados no local, o que contribui com o trabalho da limpeza urbana. Na orla das praias, as equipes não deixam nada para trás. Cuidam para que a areia esteja sempre limpa. Assim como as ruas de São Chico, que ganham diariamente uma atenção especial. Nem mesmo as folhas das centenárias árvores ficam pelo chão. Nestes 520 anos de descobrimento, São Chico já acolheu muita gente. Gente como Dona Maria, que há mais de 20 anos mora na cidade. Hoje, trabalhando na empresa que cuida da limpeza urbana, ela se enche de orgulho do local onde mora. Aqui a gente vive tranquilo, graças a Deus, né? Tirando alguma coisa assim que às vezes tira o sossego da paz da gente, né? Mas é tranquilo. Daqui não pensa em se mudar? Não, só para o cemitério. Ao completar 177 anos como cidade, o berço da colonização catarinense projeta um futuro cheio de boas expectativas para o crescimento populacional e econômico. Mas pensando na preservação, nos cuidados ambientais, para que visitantes e moradores tenham cada vez mais qualidade de vida. É linda e especial demais, né? Quando a gente fala de São Francisco do Sul, vem às vezes algum parente, algum amigo lá de fora, tem um lugar especial para te levar. Porque quando olha essa fachada do Centro Histórico, quando a gente observa as riquezas naturais e as praias, né? Que encanto são as praias de São Francisco do Sul. Tem desde águas calmas, como a gente tem água danciada aqui, é uma piscina deliciosa, como também para quem curte um surf. Tem a prainha, praia grande e tudo isso com garantia de bandeira azul. É um trabalho, então, sério que acontece de cuidado, né? Apenas se fincar uma bandeira azul ali e dizer que a praia está limpa. Existe todo um trabalho de justamente educação ambiental. Envolve quem frequenta, quem cuida e quem faz parte da cidade. Os nossos parabéns mesmo aí, abraçando São Francisco do Sul no dia de hoje.